Criança mesmo já começa, a gente está vendo hoje, criança com 3 anos de idade já manifestando mediunidade. Eu já tive caso, por exemplo, que eu lembro que eu acompanhei com o doutor Elias Barbosa, isso no consultório dele há mais de 12 anos, há mais de 13 anos atrás. Tinha uma menininha de 3 anos de idade que ela chegava no consultório e precisava de 3 homens para segurar ela. Menina de 3 anos, tá? E essa menina, ela tinha uma mediunidade muito aflorada, que a hora que ela estava na crise ali de incorporação, que a gente fala, tinha espírito atuando nela, precisava de dois homens para segurar a menina. E essa criança, ela precisou de quê? No começo, um tratamento medicamentoso, com medicamentos psicotrópicos, tipo neurolépticos, tá certo? Para quê? Para modular a mediunidade dela. Que esses medicamentos controlados, que são psicotrópicos, eles fazem. Eles vão modular ali a mediunidade, eles vão fazer uma impregnação em volta daquela glândula pineal. Tá certo? Então, essa menininha precisava tomar uma dose, que era dose de adulto, tá? Eu não vou falar o nome do medicamento aqui, porque não interessa. Tá certo? Mas ela tomava dois medicamentos muito conhecidos, tá? Para poder modular essa mediunidade. Então, vocês estão vendo, gente, que a mediunidade, ela não tem idade para se manifestar. Então, quando ela se manifesta, precisa de quê, gente? Precisa que os pais, tá certo? Comece a trabalhar a questão do quê? Do evangélico com essa criança. E evangelizando a criança e se evangelizando também. Para poder lidar com aquela criança. Tá certo? Então, é médio. Todo ser humano tem um grau de mediunidade. Tá? Por quê? Porque a mediunidade, ela é orgânica mesmo. Tá? E hoje a ciência, ela já mostrou o quê? Que existe uma glândula no nosso cérebro que está ligada à mediunidade, que é a glândula pineal. Que é uma glândula que tem uma dupla aptidão. Olha bem, dupla aptidão. Ela tem uma aptidão glandular que ela vai o quê? Secretar melatonina, que vai regular o nosso sono. E tem essa aptidão também de ser uma antena espiritual. Tá? Porque o cientista, eles já mostraram o seguinte, que na glândula pineal, eles fizeram a dissecação na glândula pineal. E cortaram ela em fatias e colocaram no microscópio eletrônico. Eles detectaram, gente, que na glândula pineal, existe uma impregnação muito grande de quê? De apatita. Olha bem, apatita. O que é apatita? Apatita é um cristal, é um mineral que existe na natureza. Vocês lembram daquele radinho de pilha antigo que a gente usava? Que comprava no Paraguai? Um radinho de pilha. Então, o radinho de pilha, o que fazia ele ter aquela recepção, era o cristal que tinha nele. E esse cristal que tem no rádio de pilha, é exatamente apatita. O mesmo cristal, o mesmo mineral que tem aonde? Dentro da nossa glândula pineal. E eles notaram o quê, os cientistas? Que as pessoas que têm uma mediunidade mais aflorada, uma mediunidade maior, assim, mais aflorada, mais ostensiva, essas pessoas têm o quê? Elas têm uma concentração de apatita maior do que as pessoas que não têm uma mediunidade tão aflorada. Tá certo? Então, quer dizer, é uma questão de ciência. Tá?